Oi, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Labecom, um canal pra você se inspirar e viver de dropshipping. Bom, mas a galera tá bem preocupada, né, com a história do tal do vírus. Assunto sério aqui hoje no canal, galera. Vou falar pra vocês como o coronavírus tá impactando aí nas entregas, nos negócios, etc. Vamos lá? Se você ainda não assina o canal, balança o sininho aqui embaixo, vem comigo. Toda semana tem conteúdo, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo, me dando dicas de conteúdo, o que você gostaria de saber que eu trago aqui. Bom, pessoal, na verdade, né, o tal do coronavírus tá se espalhando pelo mundo, né? Quando eu tô fazendo esse vídeo agora, no início de março, tava em Londres semana passada, o vírus matador e tal, enfim, né, tá tendo cada vez mais casos por aí, né? E, gente, não tem muito o que fazer. O primeiro efeito forte na economia tá sendo na questão do dólar, né, da moeda. Tá sendo impactada, tá faltando produto em alguns lugares, tá? Isso é um problema. sobre o que eu ando lendo, né? As pessoas vêm mandando mensagens, né? Tem muito meme, eu tô me divertido com o vírus, na verdade, brincadeiras à parte, pessoal. Eu, né, eu fiz muitas leituras e eu acho que a mídia, ela acaba, tá, exagerando muito, tá? E um assunto que é, acaba virando extremamente popular, né? Um assunto que populariza muito fácil, a mídia adora esse tipo de assunto e causa pânico, né? Então, é um assunto muito bom pra mídia tratar, mas se você for ler artigos, tá? A gripe normal mata mais do que o coronavírus até o momento. Então, não sei por que tanto pavor, sei lá, eu não tenho medo desse vírus aí. Eu faço dropshipping, eu encaro qualquer coisa. Quem faz dropshipping tem mindset muito bom, não fica doente, vamos pra cima. Mas agora, gente, brincadeiras à parte, né? Muitos alunos estão falando pra mim, ai, eu tô esperando pra começar minha loja porque o coronavírus. Ai, eu parei minhas campanhas por causa do coronavírus. Gente, tá, vamos parar de acreditar na mídia e tudo. Teve um aumento, tá, entre o Ano Novo Chinês e o início do vírus que realmente ficaram paradas as entregas. Mas já tá tudo normalizado, pelo menos, assim, os alunos que estão com a loja rodando, as minhas lojas, tá? Tá, os produtos estão saindo, os tracking codes estão andando. Então, para de dar desculpa pra você mesmo, tá? Que você não é o momento de começar por causa do vírus, etc, tá? Porque isso é só uma desculpa, tá? Tá tudo correndo normalmente, os produtos estão andando no porto, Estão sendo entregues, estão chegando, tá? E outra coisa, o vírus não vem no produto, tá? O vírus não vem no produto, tá? Então, assim, as pessoas têm que... Precisam entender isso e você, como comerciante, tá? Não precisa se preocupar com isso porque você não vai mandar o vírus no produto, tá? Então, gente, podem ficar tranquilo, tá? Não é pra causar tanto desespero. Liga as campanhas da tua loja ou inicia o teu projeto. Não espera, na verdade, até é uma oportunidade, né? Menos gente anunciando, mais oportunidade pra você. CPMs mais baratos e você tem mais chances de vender. Então, deixa os outros aí que estão com medo do vírus não começar o negócio deles e começa você. Lava bem as mãos quando chegar em casa. Anda com o gelzinho, né? O gel... O gel... O álcool em gel, né? Vai fundo, tá? E não te preocupa que se... Eu falei, né? Se um dia o vírus acabar, que todos os lugares ficarem isolados, a gente já tá chegando perto do zumbi. Eu acredito piamente, pessoal, eu não sou nenhuma especialista, nada, que em breve vai vir uma vacina e as coisas vão se acalmar, né? Agora é lavar bem as mãos, se cuidar, enfim. Então... Mas eu já falei, quem faz dropshipping tem mindset muito poderoso e não fica doente. Tá bom, pessoal? Brincadeiras apartem. Vamos lá. Corre, vai. Não deixa qualquer desculpa te deixar de começar o teu negócio. Bom, eu te espero no próximo vídeo, então. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Passa esse vídeo pra algum amigo que tá na dúvida se começa o negócio ou não por causa do coronavírus. Beleza? Um abraço e até o próximo. Tchau.